As coisas, pega a fita ó, as cinco produções, chegou? O assunto chegou bebê, pega a fita ó Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Eu fudei na tua amiga, no puro veneno eu tô pagando job Faz as coisas do jeito certo, tô olhando, eu metendo, falando Vai poli, eu quero! Então se concentra, a tua missão só é gozar, os meninos da Sigo Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar Vai te machucar, vai te machucar Não para não, não para não Vai te machucar, vai te machucar Me chama de pole Me chama de pole, caralho Me chama de pole Vai viver comigo ou vai me ver vivendo? Eu fudei na tua amiga, no puro veneno eu tô pagando job Faz as coisas do jeito certo, tô olhando, eu metendo, falando Ai pole, eu quero! Então se concentra, que tua missão só é gozar, os meninos da Sigo Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar Não para vai te machucar, vai te machucar Não para mas vai te machucar, vai te machucar Só matei Pega a fita, ó 99353535 Fala com o Conde Vai viver comigo Ou vai me ver vivendo Eu fudei na tua amiga No puro vem Eu tô pagando, jovem Faz as coisas do jeito certo Tu olhando, eu metendo Falando Então se concentra Que tua missão só é gozar Os menino da Vai te machucar Vai te machucar Peneira Pelo Vai te machucar Vai te machucar Os menino da 5 Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Não para Padrão FIFA bodas Negu do Celta Rã Paredão Pantera Paredão Só salinho Só salinho Os menino da 5 vai te pegar Vai te bota, 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 bota sem parar Os menino da 5 vai te pegar Vai te bota, 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 bota Os meninos da A5 vai te pegar Vai te bota, 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 bota sem pittar Os meninos da A5 vai te pegar Vai te bota, bota, bota sem pittar Vai te bota, bota, bota Vai te bota, 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 bota Vai te pegar Perto e é de rifa Te machucar Vai te pegar E não me escolhe, eu digo Os menino da 5 vai te pegar Vai te bota, 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 bota sem parar Os menino da 5 vai te pegar Vai te bota, 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 bota E que se te crie Vai te pegar